Faltando perguntar, Neto. É isso, eu queria... Não é que ficou faltando, é que a gente focou no Elisa Cantamariz aquela vez, né? Mas eu queria saber de onde veio essa ideia de fazer um carnavalzinho seu e fora de época e mais de um por ano. Como é que foi o primeiro? Como é que foi a concepção dessa ideia? Cara, primeiro, eu nasci cantora cantando carnaval, isso eu já contei também. Sim. Ah, Elisa, vamos cantar carnaval? Fui parar na Bahia, mais de 100 mil pessoas, Barreiras, eu liderava um trio elétrico. Pronto, e carnaval foi aquela coisa que enferveceu na minha alma nessa questão. Sabe o que eu descobri que é de Barreiras? Quem? Que eu não sabia? O Saulo. Ah, é? Ele é de Barreiras. Sério? Hoje eu tava vendo até uma entrevista do Saulo, depois eu quero te contar uma coisa boa sobre ele. Bora, é, Zinha. Tá vendo? Outra fofoga, gente, mas aí é baixo e duplo. Sobre a questão de criar o carnavalzinho, é porque carnaval sempre participou, o repertório de carnaval sempre participou de quase todos os meus shows, cara. Até no show da Marisa Monte, você canta uma música que é cantada em carnaval, que é, foi a mais linda história de amor, ah não, essa é do Taj Mahal, que é a, não quero dinheiro que eu quero cantar. Tá vendo, gente? Eu nem tô bebendo. Já bugou, já. Galera, é porque é gin, vocês tão achando que é água. É, achando que é água, passarinho não bebe. É aquela, não quero dinheiro, eu só quero amar, que a Marisa canta, e a gente, que é do Tim Maia, que era um amigo dela, que adorava ela, e que a gente canta nos carnavais. Então assim, todo o meu repertório, toda a construção de qualquer dos meus projetos, qualquer dos meus shows, tem alguma música, mesmo não cantada em forma de carnaval, acontece no repertório. E o lance do nome da criação, carnavalzinho, é porque eu sou mineira, e mineira é tudo carnavalzinho, vamos fazer um carnavalzinho, vamos fazer um carnavalzinho, todo esse diminutivo mineireis, né? É, o mineireis, né, exatamente. Aí eu falei, carnavalzinho da Elisoca, porque Elisoca é meu apelido, assim, eu tenho o apelido de Lilica, que é bem íntimo, assim, coisa da minha família mais fechada e tal, e Elisoca, que eu fui apelidada pela Beatriz Águida, outra cantora maravilhosa e compositora que vocês podem trazer aqui, e daí ficou. Engraçado, o apelido dos meus filhos é Mazoca e Bezoca. Aí, que legal, e o meu fica Elisoca, e o carnavalzinho da Elisoca. Elisoca, ele vem nesse movimento, cantando, é um repertório de axé, das antigas, que o pessoal ama. Sim. Cara, eu já fiz sorteio, porque eu faço sorteio das músicas que eu vou cantar, né? Eu já fiz sorteio das músicas que eu vou cantar, porque o projeto do carnavalzinho da Elisoca é um dos projetos mais vendidos pra festa particular. Sim. Cara, é incrível. A galera pular, animar. A galera ama. Pô, eu cantei um carnavalzinho da Elisoca no casamento da Tassiana e do Renan. Sim. Não, Eliso, a gente quer você no... Faça ideia de quem seja. Teve um DJ, teve uma banda de rock e teve o carnavalzinho da Elisoca. Quem são eles? Eles são meus amigos e meus afilhados. Ah, tá. Achei que era alguém, tipo, da mídia. Não, não, não. Eles são daqui de Brasília e são amigos. Eles se tornaram, né, amigos e são agora meus afilhados. Porque eles falaram, não, cara, a gente quer esse lance do carnaval. Que é animado, né? Cara, é muito bom. Você canta a primeira frase, né? Eu falo assim, não interessa, eu posso começar qualquer música, igual eu disse. Posso sortear qualquer música. Não importa. Qualquer música que eu colocar como a primeira música... Vai ser animado. Todo mundo vai cantar desde a primeira música. É um show que a pessoa não espera dar uma aquecida para... Sim, é uma coisa que vai crescendo. Cara, você canta a primeira frase e o pessoal já segue. E o carnavalzinho, assim, a dinâmica de fazer esse carnaval é muito deliciosa, cara. Porque tem o lance da vestimenta, tem o lance das pessoas se soltarem na questão de... Cara, homem às vezes coloca um óculos e um boné e põe o boné de lado para dizer que está fora do comum. E tal, uma bolsa colorida. Nossa, a conversa é diferente. E tal. As mulheres gostam daqueles adornos de cabeça, da fantasia em si. E dentro do carnavalzinho da Elisoca, eu faço um projeto, ajudo, apoio um projeto social do Cia do Lacre, que é incrível, é um trabalho das mulheres, lá da Cooperativa das Mulheres, liderado pela Cida, pela Maria também, né, Maria de Jesus, que eles fazem roupas com lacre de lata. Que legal. Para quê? Para ensinar dois movimentos. O primeiro deles é jogar lixo no lixo e a jogar lixo da forma certa que é amassado e a tirar o lacre para que aquilo se torne uma coisa maravilhosa. Então, elas fazem roupas, acessórios, né, sendo carteiras, bolsas e tal. Coisas lindas. Se vocês entrarem na minha rede social, arroba Elisa Borges, que o bonitão ali já colocou, né, Neto? Já tá aí. Se vocês entrarem na minha rede social, buscarem lá pelo carnavalzinho da Elisoca, vocês vão me ver foto ou vídeo, alguma coisa, assistir alguma coisa, com essa roupa. Então, querendo ou não, também levanta essa campanha. Mesmo que eu vista qualquer outra coisa num segundo tempo e tal, mas eu sempre levo essa etiqueta do carnavalzinho da Elisoca. Legal, tem um lado social também. Claro, porque carnaval é a época que mais gera lixo, pô. Então, eu falei, ah, eu costuro os meus projetos de forma, assim, alegre de levar o projeto, sabe? Até porque quando você vai apresentar o projeto para alguém comprar, ou para alguma casa de show, ou para algum espetáculo que seja em clubes, coisas do gênero, pô, quando você chega com essa proposta, olha, o carnavalzinho da Elisoca tem um projeto social por trás. É, legal. Eu visto uma roupa que é feita por uma cooperativa. O pessoal já compra mais, né? Né, tipo assim, a galera leva a sério. Ele acaba virando mais uma... É por isso que eu perguntei. Mais uma isca, pô. É por isso que eu perguntei.